Eu agora vou falar aqui no meu blog, no blog Ildebrando Marques, com uma figura que eu tenho o maior respeito, o carinho grande por ele, que é o compositor, cantor, protético, homem da odontologia, meu amigo Alcides Costa, mais conhecido como poeta Cidinho. Boa tarde Cidinho, um grande abraço. Boa tarde meu amigo Duca, pra mim, pros íntimos, para os que não são íntimos, é Ildebrando Marques, meu amigo Duca, que satisfação nós aqui reunidos nesse encontro que o Silva bolou. Olha gente, é uma emoção, pra mim, que sou um idoso de 69 anos, é uma emoção que não tem tamanho. O Silva foi muito feliz quando ele teve a lembrança de juntar todos os divulgadores, gerentes, vendedores, representantes, proprietários do ramo do disco, dono de emissora de rádio, apresentador de rádio, de televisão, jornalista em geral. É uma festa e tanto. Essa festa não tem, não tem como diz o ditado, não tem pareia, né Duca? É verdade. Agora, vamos falar de sua carpina? Eu tô devendo uma visita à nossa carpina, porque eu sempre cantei meus forróis em carpina, no tempo dos prefeitos das antigas, né? Aí depois dividiram Lagoa do Carmo, Lagoa do Carmo passou a ser município. É verdade. No tempo de Doda, salve em grande, Tota, Tota, foi o primeiro prefeito de Lagoa do Carmo, não foi? Exato, exato. Pois é, eu tô atualizado ainda. Quero mandar um abraço pros meus contemporâneos de carpina, mando um abraço aqui pros meus amigos, meus conterrâneos também de Campina Grande, a minha terra, quando eu estou morando. Vim direto de Campina Grande prestigiar aqui o evento e ser prestigiado também, porque encontrar o Delbrando Max aqui fazendo esse trabalho maravilhoso pro seu blog, é uma loteria. Olha, deixa eu lhe dizer que lá em Campina Grande tá residendo um carpinense também que tem um blog muito bom, que é o meu amigo Carlos Peruca. Carlos Peruca. Eu quero mandar um abraço aqui pra ele, quero mandar um abraço pra todos os blogueiros de Campina Grande, não só tem ele não, tem muita gente. Tem o Porrada também, tem muita gente boa lá em Campina Grande. Eu quero mandar um abraço aqui pra todo o pessoal da comunicação, aqueles que vieram e os que não vieram pro evento, estão convidados para o próximo ano. Isso aqui, gente, é apenas um começo. Isso aqui no futuro será um rock em Rio da divulgação discográfica do Brasil. Isso aí. Esse, meu amigo, poeta Cidinho, poeta compositor e acima de tudo, meu amigo, estou esperando você lá em Campina pra gente fazer uma hora de programar. Acabou de chegar o nosso amigo Rizadinha, Adolfo José da Silva. Olha ele ali, Delbrando. Vamos entrevistar Adolfo também, daqui a pouco. É responsável também pelo mundo do disco. É, um grande abraço. Foi quem lançou o meu primeiro compacto em 81. Duas músicas que em homenagem para Luiz Gonzaga, que foi gravada pelo Maestro Duda, a quem dirijo o meu abraço também. Primeiro forró gravado no Brasil, no estudo da Rosenblitz, sem sanfona, foi o forró do poeta Cidinho, Nós e o Rei e Fruto de Januário, com a orquestra do Maestro Duda. É isso aí. Cidinho, meu abraço. Muito obrigado aqui. Cidinho, Alcindes Costa, para o blog de Delbrando Marques. Cidinho, Alcindes Costa, para o blog de Delbrando Marques.